Exclusiva Viva Lee 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 Jay Wilson Lee 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 Jay Wilson Tô trocando o sol no sucesso Viva o seu mena, pega o rumo da zoeira A noite inteira que o bicho vai pegar Eu vou pra rua no coração da cidade Eu sou da comunidade, tô na área, mano, gente Eu tô na fila, neném, tô na espera, meu bem Eu tô de olho que a hora vai chegar Ela vai passar Não vai nem olhar 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 É caixa alta, correntinha, prateada, sandalinha, trançadinha, cabelinho Way of life É shake, 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 buggy, ugui Ela é do mundo, candiol, catimando Tem o balanço da bundinha, tatuada, zoa, zoa, bloc, bloc, vem comigo, vem dançar Ela vai passar Não vai nem olhar Ela vai passar Só um na barriguinha Só um na barriguinha Só um no pescocinho Ela vai passar Só um na barriguinha Só um na barriguinha Pensem no biquinho Só um no pescocinho Ela vai passar Fim de semana Pega o rumo da zoeira A noite inteira que o bicho vai pegar Eu vou pra rua no coração da cidade Eu sou da comunidade Tô na área, mano Gente, eu tô na fila, neném Tô na espera, meu bem Eu tô de olho que a hora vai chegar Ela vai passar Não vai nem olhar 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 É caixa alta Correntinha prateada Sandalinha trançadinha Cabelinho way of life Seu nome é shake, 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 bug, ugu Ela é do mundo Cão de alca de manto Tem o balanço Da bundinha Tá voada Soa, soa Proque, proque Vem comigo Vem dançar Ela vai passar Não vai nem olhar 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 Lá vem ela Sol na barriquinha Lá vem ela Pensem num biquinho Lá vem ela Sol no pescocinho Ela vai passar Ela vai passar Lá vem ela Sol na barriquinha Lá vem ela Pensem num biquinho Lá vem ela Sol na barriquinha Lá vem ela Pensem num biquinho Lá vem ela Sol na barriquinha Pensem num biquinho, sol na barriquinha Pensem num biquinho, sol na barriquinha Pensem num biquinho, sol no pescoço e ela vai passar Pensem num biquinho, sol no pescoço e ela vai passar Pensem num biquinho, sol na barriquinha Pensem num biquinho, sol no pescoço e ela vai passar